Na tela já comigo Moisés Stuker, que já vai contar como é que tá a movimentação da BR-470 aqui na nossa região também, hein Moisés? Seja bem-vindo, vamos lá, boa tarde. Alô Pereira, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. E olha só, só pra situar vocês onde a gente está, na alça de acesso aqui pra rua Doutor Pedro Zimmermann, SC-108, aqui na BR-470. E olha só, rebuminando um pouco a fita, né, quem deixou pra viajar hoje de manhã pegou bastante trânsito, porque cedinho tinha muito movimento sendo registrado aqui na 470 em direção ao litoral catarinense, as praias aqui da nossa região. Mas agora, como a gente pode ver nas imagens do Eliezer Raulino, o movimento tá bem tranquilo, viu Alexandre? Até me surpreendi porque achei que fosse ter movimento intenso essa hora, até porque o pessoal já tá descendo pras praias, pra festa de Réveillon, pra virada do ano, mas não. Então, quem deixou pra pegar a estrada, então, né, é bom que possa pegar essa estrada aí, possa se dirigir pras praias, antecipar um pouquinho, não deixar pra sair no final do dia, até porque, né, agora o movimento tá bem tranquilo aqui, movimento normal na BR-470. Inclusive, né, mais pra frente ali, na saída da via expressa, onde tem bastante fila, geralmente também a gente não registrou nenhum movimento fora do normal aqui na rodovia. Vale sempre lembrar, né, Alexandre, que os motoristas devem ficar muito atentos, sei que o pessoal tá empolgado pra ir pra praia, quer curtir as férias, quer aproveitar com a família, então, muita cautela, não ultrapassem local proibido, a gente sabe que a BR-470 tem trechos que estão complicados, a sinalização não tá legal, obra de duplicação da rodovia, então, pra evitar acidentes, evitar transtornos, usa o cinto de segurança, não ultrapassem local proibido, não beba se for dirigir, são alguns cuidados, algumas recomendações da Polícia Rodoviária Federal. Agora há pouco a gente viu ali nas manchetes do Balanço Geral também, sobre alguns cuidados que temos que ter em relação aos nossos automóveis, né, muita gente não dá bola pra revisão periódica, a manutenção preventiva, e a gente preparou uma reportagem justamente sobre esse assunto, e eu quero convidar vocês todos pra assistir a reportagem agora no BG. Faróis acesos, piscas e luz de freio funcionando, são detalhes básicos que qualquer motorista deve ou deveria ficar atento, afinal, tudo que envolve segurança é prioridade. Então, se você planeja uma viagem, é bom verificar se o veículo está em condições para isso. Você vê agora, com o verão, os carros na beira de estrada, capô aberto, porque não trocou líquido de arrefecimento, não trocou fluido de freio, palheta, o pessoal pega o estrada com o vidro todo sujo, não usa também o produto no esguincho da água, sempre é bom essa revisão, a preventiva sempre foi melhor e sempre vai ser do que a corretiva. Foi isso que o Gustavo fez. Com viagem planejada, trouxe o carro para a revisão. E ainda bem, aqui na oficina, o mecânico descobriu um problema de vazamento no cabeçote do motor. Se ele não consertasse logo, a dor de cabeça poderia ser bem maior. Vou viajar agora, no final do ano, a gente sempre faz aquela viagem, só que o carro começou a apresentar um problema agora antes de vir. Ainda bem que a gente viu antes de se tornar um problema pior, a gente trouxe para fazer aquela revisão para evitar problema maior no futuro. Alguns itens são importantes numa revisão para uma viagem, como suspensão, pneus, luzes e alertas. E dois itens muito importantes que o motorista tem que ficar atento numa revisão é a troca de óleo e também a verificação dos freios. E a gente vai descobrir isso, o porquê. A troca de óleo, principalmente porque você vai sair, você tem quilometragem longa que você vai fazer, se o carro está com óleo baixo ou óleo vencido já, você acaba ficando na mão também. E o freio, pela segurança, 100%. Sempre o freio é tudo para ver na revisão. Outra dica valiosa é procurar uma oficina mecânica credenciada, de qualidade e que utilize materiais de primeira linha. Isso faz toda a diferença na manutenção do veículo. Sempre é bom usar, ter um seu mecânico bom, uma oficina que tenha um suporte que te atenda 100%. A minha oficina faz parte do núcleo da Automecânica do DPT, do núcleo da CIB, né? Nós somos em 20 oficinas nucleares, somos parceiros assim, né? Procurar uma pessoa assim, né? Isso garante para o cliente também material de qualidade no carro? Com certeza. Usar produtos bons e fazer uma boa revisão, né? Um bom diagnóstico, um bom conserto, né? O mecânico não pode ser um trocador de peça, ele tem que ser um mecânico corretivo, que faça o serviço. O mecânico não pode ser um trocador de peça,